Zezé de Camargo, voltou a enfrentar problemas com sua voz durante um show recente, reacendendo as discussões sobre uma previsão assustadora feita por uma sensitiva. A sensitiva conhecida como Márcia Fernandes, teria previsto o fim da carreira do cantor, causando um verdadeiro alvoroço entre os fãs nas redes sociais. Durante uma apresentação em São Paulo Zezé, que já vinha enfrentando dificuldades vocais nos últimos anos, novamente não conseguiu sustentar as notas altas que marcaram sua carreira. O incidente gerou preocupação entre os fãs, especialmente após a previsão de uma sensitiva ganhar notoriedade. A sensitiva afirmou que Zezé enfrentaria desafios significativos em sua carreira musical, com a possibilidade de um encerramento precoce. Nas redes sociais a polêmica foi instantânea. Muitos fãs defenderam o cantor, alegando que previsões não devem ser levadas a sério e que Zezé continuará a cantar por muitos anos. Outros, no entanto, demonstraram preocupação, temendo que a carreira do ídolo esteja realmente chegando ao fim. Essa situação ocorre em meio a um momento de celebração na vida pessoal de Zezé Camargo. O cantor e sua noiva, Graciele Lacerda, estão comemorando a chegada de seu primeiro filho, o que traz um misto de emoções para o artista e seus admiradores. A felicidade com a nova fase pessoal contrasta com as incertezas profissionais, deixando os fãs divididos entre a alegria e a preocupação. E aí? Será que realmente a carreira do cantor está chegando ao fim? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!